É o que eu to marcando Puro e play não da não, puro e play e shot fã Puro e play é red kit com certeza Puro e play é red kit com certeza Ridiculo Faz ideia, eu fiquei com o menor cara Puro e shot? Rapaz, bateu a engajinha hein Saudades de menina K Anthony Kane Puro, meu também ta Normal É porque também to jogando só com Nunca joguei com 90 de rover no parque Eu to aqui fazendo milagre Inclusive Vamos lá, vem vulgar Para de marcar Esse cara é muito mais rápido Que eu PIRULITO Só vai É caralho Opa Foi inocente Nick Cage entrou em a ação Não, o Pereira foi Defende Não, não, não Detchou em não Rebound Chutei Green Agora eu botei meu remesso Lá da pra brincar Só que ele não acerta para 3 Só que ele não acerta para 3 Felizmente O Garrafão é meu hein time Pode ficar tranquilo Cheguei Calma Caiu Caiu caralho mano Sem quebrou Tem 2 já Colocou 3 Hummm Nossa Boa Nem tava nem esperando Só que eu balan no ar Que eu segurei Vai que é sua Tá foda aqui Vem, 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 chuta, ele deu um chutoso, ele deu um chutoso, você viu que ele ficou fazendo o bracinho, o bracinho, o bracinho, eu tô louco, apertei 500z e segurei o botão. Ah, beleza, dá um segura aqui mesmo. Nossa, puro shot afoda. Ô, classe maldita. Não, eu sou também da classe, eu sei como é que é, mas ele é doido. Ah, passou no errado. É, quando eu estiver na zona móvel, vocês podem dar que eu tenho leve confiança. Ah, deve ser, caramba. Ah, fui preso, mas... Ah, não, 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 demore, demore. Pra que é isso, cara? Que é isso, velho? Olha o Curry! Tomou um toco. O cara quis fazer a bandeja do Curry agora. Não, foi toco, eu acho, velho. Ah, agora não deu. Ah, foi mal. Fui pra trás. Caralho, fez igual o Curry naquela falta. Caralho, fez igual o Curry naquela falta. Eita! Vai, onde? E aí, Jota, queimado que é de volta, sabe? Ah, tô vendo. Ah, bro? Caralho, velho! Pô, 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 pô. Pô, garoto. Os moleque é liso, velho. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, não acerta isso, não. Se entrar lá, não acerta, não. Cheguei. Caralho, o que foi isso? Caralho, o tamanho do braço do maluco. Sem condição, mano. Ficou muito livre, hein, Marinho? Ele bota o braço em cima do quadrado, mas não dunca. Ah, não! Não acredito, esse passe é horrível. Onde, perna? Com um daima? Que isso? Deixa eu ficar sozinho, que já tenta posterizar o cara aqui. Tem dois jogos rolando ao mesmo. Eita! Caralho! Caralho, bravo. Não, velho. Não, bravo. Parei. Hum, tá só. Boa, sim. Você olha de três agora pra trazer a gente pro jogo. Vai embora. Ah, não. Ah, como que ela cai, né? A defesa, time. Meu Deus, vai de open. Tenta parar, pô, pai, mas só. Três topos já nesse jogo, velho. Caiu. Eita, ele pegou. Os caras alcançaram, compa. Olha o Jato. Olha o Jato. Ah, eu arremessei. Boa. Sabia que ele ia chegar, mas arrisquei. Arrisquei, eu fiquei travado durante o jogo. Hum, bó. Aqui é o passo-passo. Nossa, tem cover no puro shot, puta merda. Só do QN, ninguém precisa. Olha isso. Cheguei, cheguei, cheguei. Ah, ele não cai, velho. Ah, mentiroso. Aqui é o rebote. Ele pegou da minha mão. Foi mal. Não é possível. Aqui é... O rebote, né? Rebote e archetype. Não sei o que que ele fala. Bot mecanics. Aí, ó. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Ah, tá mal. Foi mal. Aí, peguei. Ah, risquei. Pega o meu. Pega o meu. Pega o meu. Pega aí, pega aí. Nice. Tenta ficar mais no mid pra tentar chutar uma. Tivesse aberto ali, tinha feito uma de três ali, livre. Nossa, que jogo livre. Ai, mano. Tragou. Nela. Pega lá. Pega lá. A defesa é uma bola de três. Defende esses caras aí. Passe, passe, passe. Belaia, foda. Boa na luta. Eu sou shorty creator também, caralho. Eu sou shorty do short. Aí, travou, travou, travou. Boa. 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 Tá brabo. Não, uma defesa. Nesse arremesso aqui eu... Ah, foi mal. Eita! Ah, mas foi pra tre... Ah, deixa quieto. Tava esperando ele ficar travado aqui. Esse cara já tá ligado. Valeu, rapaz. É nóis, meus amigos. Obrigado pelo jogo, viu? Valeu, tamo junto, turma. Valeu, valeu, valeu. Obrigado pelo jogo aí. Bom jogo pra vocês. Quem que tá saindo? Pereira. Valeu, mano. Laguei, pô. E aí, velho. Esse cê gravou, Jota? Gravei, gravei. Mas saiu compilation também, JV. Ah, graças a Deus. De jogadas. Não, o problema é que felizmente vai se perder na edição aí. Fiquei perto. Vai ver o Mark, puta que pariu, meu irmão. Eu vou fazer uns Screams em você aí. Tô fudido. Nossa, eu vou marcar o C. Vou marcar o C. Tô fudido. Nossa, eu vou marcar o C. Dois por shot? Eu vou ter que marcar você, vai ser pior pra mim. Vai ser uma famíliazinha ali, velho. Olha que vacilão, mano. Ah, não tem nem o que fazer. Deu good shot ainda. Tem que pular. Cê vai... Sem parar. Ô, louco, Jota. Faltou fair play, hein? Ô, louco. Deu assisto aí, meu irmão. Faltou fair play. O cara chamou um post ali contra um PG, mano. Cadê a humildade? Contra a miss por shot deu show. Só quero ver, hein? Opa. Ah, foi. Sem medo de ser feliz. Pra 3, pô. Pra 3, pô. Todo mundo esperando esse momento, pô. Ah, pra que isso, mano? Desumilde, mano. Ah, eu fui de boa aqui, velho. O barro tá sujo, o barro tá sujo. Tá de patins aí, velho. Eu volto. Baguncia em cima do Jota, hein? Ô, ô. Opa. Calma. Chegou a cascada banana aí, velho. Vai ter troco passado, hein? Ah, por favor, mano. O cara desumilde, mano. Caralho, eu odeio marcar playmaker. É pior do que marcar por shot. Puta, mano. Puta, mano. Eu não sei, mano. Não, 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 não. Ah, ele ficou me segurando. Não, não, não. Foi mal, velho. Boa. Foi mal, velho. Dei pra ouvir. Ô, Bet. Bela bola. Caralho. Aquele zone dele é ali, velho. Ali você já sabe, velho. É, o meu hot zone é ali. É, o meu hot zone é ali mesmo. É. É muito menos. Tom, 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 tom. Não, não, não. Ah, screen. Fica aqui. Calma nele. Que isso, mano? Errou, errou. Ah, que errou, porra. Dime no hall da sua, mano. Essa Dime aí que é foda. É muito OP, mano. Screen vem aí, calma. Ah, não tem screen. Vale screen. Na rua não tem screen. Que isso, rapaz. Nossa, que... Vou falar o que lá em casa, mano. Errou, 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 errou. Errei mesmo. Nossa. Contestou ainda. Nossa, nossa, nossa. Puta. Se tivesse com um boost ali, eu pegava. Não pegava não. Deu meio mesmo. Ah, tá falando da defesa? É, do blocker. Ah, tá. Olha o calaberto, porra. Errou, errou. Demorei, demorei. Eu fiquei esperando ele... Peguei. Peguei aqui pra compensar. Ah... Ele me encerrou, porra. Ah, mentiroso. Pivou aqui, porra. Mentirando. Nossa, eu me funcionei mal demais, velho. Fiquei, senhor. Foi mal, foi mal. Eu não direcionei o passe agora, não. Eu nem vi também. Eu nem vi, se não quer falar. Não, velho. Essa animação é do parque, saca? É, eu tô ligado. É... Foi eu que escolhi, não. Eu vi o tempo. Isso aí dá quando você tem que contar. Sai daqui, sim. Você vai comigo, velho. Ué, você passou de travessa. Tá treinando minha stamina. Bela! Bela! Meu Deus, eu uso o LX. Eita, mentiroso. O cara marcou o flash pass. Mentira. Mentiu que sabe agora. Ah, respeita a minha história, rapaz. O cara marcou. Olha o marc. First all defense, você disse? First all defense, velho. First all defense, velho. First team. First all defense, velho. Agora foi mal. Agora foi mal. Boa cara? Falei Allen, caralho. Ah, esqueci. Ele vai fazer screen, foi mal. Errei. Ah, eu não consigo pegar. Estou muito criticado. Não, não. Me tirou. Vou dar kit. Bravo, bravo, bravo. Rage kit, rage kit, rage kit. Falou que é bravo, falou que é bravo. Não tem. Mandou Kawai agora ele, mano. Noé, é verdade, mano. Caralho. O cara veio pra um lado, pegou a bola do outro. Puta, agora foi fácil. E pior que a bola caiu no colo dele. Como assim, mano? É o menino Jota. Vai ter que dar a maior volta pra chegar nele, velho. É o Jota ou o Westbrae? Pegou, pegou o Westbrae. Aí você ofende o homem. Faz o meu Deus, faz o meu Deus. Vem, vem. O cara não quer tocar. Pode voltar, pode voltar. Não posso dobrar contigo não, senão a bola vem de 3. Caramba, é muito roubado. Pode acontecer, hein. Muito OP, não tem jeito. Acho que é o melhor takeover que tem, velho. Não, esse aqui é o melhor takeover, mano. Acho que é isso. Ô Jair, eu tava jogando aqui, eu empurrei dois. Foi mal, foi mal, mano. Eu esqueço. Eu fico no automático. Quando eu vou pra perto, eu puxo a marcação dobrada por cima de tudo. Tem isso também. Ah, tá jogadinha formada? Pula aqui no ar. Não chega aí, meu parceiro. A gente tava pulando pra impedir o ar. Olha o J. Ousado. Ó na frente. Vem na luz. Oxi. Vem na luz eu tava indo embora já. Nossa, quase que eu fiz merda ainda. Porra, foi mal, velho. Ele pega esse rebote, na moral. Porra, mano. Não adianta. Onde o J tiver, vai tá lotado aqui. Quase que eu tô aqui, mano. É, tem um irmão me chamando no xin aqui, falando que eu ia colar, não sei o que. Eu tenho que botar o offline. Tem um homem que tá com quem tá com quem tá com quem tá com quem. Eu tô aqui." Você pode jogar. Alô, 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 alô. Ah, foda-se. Aluinho! Nossa! Ele tá projeito. Tá contestado, né? Tá minha cara, velho. Tá contestado? Tá, velho. Não, eu não vi, não. Ó! Ó! Tô vai, tô feire Se a gente evitar essa, dá pra sonhar Boa Excelente Eita Showtime Tô fora, hein? Tô fora Tô vendo o vídeo Nossa, que vontade de arrepender Cadê o Mark? Tá, oi? Ah, dei mole Vou ter vontade de arremessar, falei, anda E três Opa Só faltou você ficar no corner Não, pra três, tô falando, aquela hora que eu toquei pra você Ah, sim Ah, yeah, yeah Showtime, pô, showtime Não, não vou não, não vou não Não, não vai perder Green Não, velho, quem sai agora? Sai, nossa, que... É, na Malásia não tem ferro Eita Soltar Vai, Mark, defende essa, defende essa Vai, Mark Defende essa O Mark, aí, Mark, voltou Aí, não voltou, não Aí, voltou, aí, não voltou Aí, voltou Não, toquei Nossa, quase aconteceu o tragédio, irmão Ah, muito injusto essa partida Saiu na hora que sabe Nossa Caiu na hora que sabe Pelo menos saiu da partida Dava um out f4, pelo menos É, não Tchau Tchau Tchau